Oi, meu nome é Julia, meu nome é Clepe, meu nome é Rosinha, eu sou do Paranaguá. Oi, meu nome é Vitória, eu sou de Belo Horizonte, faço engenharia, vim aqui no canal do Câmara. Meu nome é Paula, eu sou de Mogi das Cruzes e vim fazer a medialogia. Eu sou Antônio, eu sou aqui de Campinas mesmo e vou fazer a medialogia. Meu nome é Benin Matiz, eu sou do povo Matiz, da região da Amazônia. Meu nome é Ana Clara Canale, eu estou me matriculando em Ciências Sociais, sou de Jundiaí. Oi, meu nome é Amira Romagnoli Aldergan, eu tenho 19 anos e eu vim fazer o curso de medialogia na Unicamp. Meu nome é Luca Reis, eu sou de Sorocaba, eu vim fazer medialogia aqui na Unicamp. Meu nome é Lucas, eu tenho 17 anos e eu sou daqui de Campinas mesmo. Foi uma felicidade muito grande porque eu passei também na USP e é uma felicidade muito legal assim, porque eu sou de escola pública e muita gente não consegue, sabe? E é muito difícil essa realidade dentro da escola pública. Então eu fico muito feliz de representar um pouco disso aqui dentro. Ela está sendo super acolhedora. Eu espero que, tanto da Unicamp quanto do meu curso, que seja bastante amplo, que eu consiga ver várias coisas e crescer com isso. Eu me matriculando em Profis, que é um curso de nível superior, ainda não uma graduação, que é um programa da Unicamp que promove a todas as escolas públicas de Campinas uma vaga, que durante dois anos vai estudar diversas disciplinas e após esses dois anos ele sai com uma vaga garantida em alguma graduação na Unicamp. Eu já estou sentindo essa experiência de integração e, bom, vai ser quatro anos fantásticos assim. Aqui é tudo novo para mim. Eu quero alcançar meu objetivo na Unicamp, onde eu quero chegar, meus estudos, conhecimento técnico para levar para o meu povo. Eu espero conhecer toda a parte de mídia no quesito de artes e comunicação e poder aprender o máximo possível para poder aplicar conhecimento onde eu for trabalhar no futuro. Eu pretendo entrar para a Geologia após esses dois anos do Profis e eu espero uma graduação completa, assim, que eu saia de forma preparada para ir para o mercado de trabalho e exercer de forma completa minha função futuramente. Ela tem várias... ela presta muita atenção no aluno, tem várias formas de integração e de... da entrada do vestibular, vestibular indígena, o Profis. Então, fui conhecendo isso e ficando cada vez mais encantada com a universidade. O que eu mais espero da mídiaologia é eu conseguir encontrar o meu lugar na comunicação, descobrir um pouco mais essa minha paixão e saber que é isso que eu quero para a minha vida. Então, eu acredito que estudando aqui eu vou fazer uma aula com uma pessoa que ama isso e vai transmitir esse amor pela comunicação para mim e isso vai me fazer muito feliz, saber que aqui é o meu lugar.